Eu sou o Guilherme Tricolor, torcida da Infusão, quarta-feira a gente tem uma batalha aí pela frente, mas esse grande objetivo nosso que é Libertadores, a gente conta com o apoio de vocês, espero que vocês possam encher o engenheião, vocês podem aproveitar a campanha do clube, ter uma sócio antes, que eu acho que vocês têm bastante vontade, com graça a todos e espero vocês até quarta. Legenda Adriana Zanotto